Como fazer um Game Design Inovador Olá GameDev, meu nome é Gabriel Jacinto e nesta segunda aula de uma série de 3 aulas que vai se chamar Game Design de 0 a 1 eu irei falar um pouco do que eu aprendi nos últimos anos estudando Game Design Se você não viu a primeira aula sobre como começar na área de Game Design dessa série eu recomendo muito que veja, então deixarei o link para ela nos cards e na descrição deste vídeo Então como criar um Game Design Inovador Existem dois tipos de inovação A inovação de ruptura e a inovação incremental A inovação de ruptura é aquela que cria um novo mercado Como Mario criou o gênero de plataforma 2D Metal Gear criou o gênero Stealth E Doom deu início ao mercado de jogos de FPS Já a inovação incremental é aquela que melhora um produto em um mercado existente Como Celeste no mercado de jogos de plataforma 2D Battlefield 4 no mercado de jogos de FPS E GTA V no mercado de jogos de ação e mundo aberto Para inovarmos, precisamos ter disposição para arriscar Porque inovar é pisar no desconhecido Nada vai garantir 100% que o diferencial que você der para o seu jogo vai ser um bom diferencial O que podemos ter são hipóteses do que pode ou não dar certo Hipóteses que precisam ser validadas por meio de testes É importante que você busque criar jogos inovadores para que eles deem motivos para os jogadores comprá-los Porém eu não recomendo que você projete um jogo 100% inovador Porque como inovar é algo arriscado, um jogo 100% inovador tem 100% de risco de dar muito errado ou muito certo Mas isso é algo pessoal, eu sou conservador então prefiro me arriscar pouco Mas voltando aos dois tipos de inovação Uma inovação de ruptura costuma ser bastante arriscada e difícil de projetar Porque trabalha quase que 100% em um mercado inexistente Mas pode te dar uma enorme vantagem competitiva dentro dele se for um mercado promissor Porque você seria o primeiro nele Já uma inovação incremental costuma ter um risco menor E ser mais fácil de projetar Porque trabalha em um mercado já existente Porém para que uma inovação incremental tenha tanto resultado quanto uma inovação de ruptura Não basta criar um jogo 10% melhor do que outros que já estão no mercado Para que uma inovação incremental seja perceptível Ela precisa deixar um produto pelo menos 50% melhor do que seus concorrentes Peter Thiel em seu livro de 0 a 1 diz o seguinte Fazer o que já sabemos leva o mundo de 1 a N Ampliando o que nos é familiar Mas sempre que criamos algo novo Vamos de 0 a 1 Os melhores caminhos são os caminhos novos e não testados Qualquer semelhança com o nome dessa série não é mera coincidência Entretanto o autor também diz o seguinte Como cada inovação é original e única Nenhuma autoridade consegue prescrever em termos concretos como ser inovador Então lamento te desapontar Mas não existe uma fórmula para criar jogos inovadores Mas existem maneiras de você estimular a sua criatividade para gerar novas ideias de jogos Possivelmente inovadores Maneiras como estudar o mercado Jogar diversos jogos Ler livros Assistir filmes Séries E documentários Entenda que novas ideias surgem de novas conexões Então para ter mais ideias de jogos É preciso ter mais referências Para finalizar Me responde aí nos comentários Se você já leu o livro de 0 a 1 de Peter Thiel E preciso te lembrar que esta é a segunda aula de uma série de 3 aulas Que se chama Game Design de 0 a 1 Na próxima e última aula Eu irei falar sobre como se tornar um Game Designer profissional E te apresentar o novo curso de Game Design Do Teoria dos Jogos Digitais Para você se aprofundar no assunto Então se você não quiser perdê-la Eu recomendo que ative o sininho E se você ficou com alguma dúvida sobre como fazer um Game Design inovador Deixe seu comentário Até a próxima Tchau